A Polícia Judiciária desmantelou um grupo que se dedicava a atacar casais no Parque de Encontros Sexuais em Matosinhos. Ao todo já foram detidos quatro suspeitos. São mais dois elementos do grupo criminoso que semeava o terror num parque utilizado para encontros sexuais em São Mamede, em festa, Matosinhos. Com estas duas detenções, a Polícia Judiciária acredita ter desmantelado o gangue que roubou e agrediu várias pessoas nos últimos meses. Quando as vítimas estavam nos carros, desprevenidas, os suspeitos atacavam. Partiam os vidros dos veículos e agrediam os alvos, violência que utilizavam para conseguir roubar dinheiro e bens. Devido ao local e à situação fragilizada em que se encontravam quando os ataques eram perpetrados, as vítimas não apresentavam queixas às autoridades. Uma vergonha que dificultou o trabalho da PJ. Os dois homens agora detidos têm 19 e 24 anos, estão indiciados por roubo agravado, furto qualificado, ofensa à integridade física e dano com violência. À semelhança da outra dupla detida pela PJ no início do passado mês de dezembro. E aí Obrigado.